Depois de seis meses de negociação sem resultado, a operadora ferroviária Canadian Pacific Railway e o sindicato que representa os trabalhadores chegaram a bom porto. Assim, a empresa pôde retomar o trabalho depois da greve que durou dois dias. A Canadian Pacific é a sexta maior ferroviária de cargas da América do Norte e a maior do Canadá e transporta mercadorias do país 7 para estados centrais dos Estados Unidos. É a principal transportadora de fertilizantes, como potássio, que é extraído na província canadiana de Saskatchewan. Recorde-se que a oferta global de potássio diminuiu depois dos embarques da Rússia e Bielorrússia terem sido interrompidos com a guerra na Ucrânia. Por isso, a empresa canadiana Nutrien, que é a maior produtora de potássio do mundo, avançou que pretendia aumentar a produção em 2022 em cerca de 7%, o que representa quase um milhão de toneladas. A maior parte da produção das minas de Saskatchewan é transportada pela Canadian Pacific para navios que têm como destino outros países. A companhia continua ainda em negociação e mediação, desde setembro com um sindicato que procura aumento de salários e benefícios e mais tempo de descanso para os trabalhadores. Onde a gente não quer o quê? O que é isso?